A Towner tem o menor custo por quadro transportado. O menor custo por computador transportado. O menor custo por família transportada. O menor custo por fruta transportada. O menor custo por top model transportada. A Towner tem definitivamente o menor custo por passageiro transportado. Towner, um excelente negócio da Asia Motors. Towner, um excelente negócio da Asia Motors.